Trago o meu cabelo grisalho, Tínhido pelo orvá, das noites frias sem luar. Volto à residência modesta, que eu deixei pela seresta, E os prazeres da rua. Venho cansado e desiludido, E ainda mais convencido, Que aventura da vida, É um lar, A transportar esperança, O sorriso de uma criança, E o carinho da mulher querida, Se você já foi boêmia, Diga-me qual foi o prêmio, Que ganhou na boemia, Que eu tirei sem embaraço, Ganhei tristeza e cansaço, Nas minhas lourdes e orgias. É um lar, A transportar esperança, O sorriso de uma criança, E o carinho da mulher querida, Se você já foi boêmia, Diga-me qual foi o prêmio, Que ganhou na boemia, Que eu tirei sem embaraço, Ganhei tristeza e cansaço, Nas minhas noites de orgia.